E autoridades querem impor um fim na pirataria, principalmente nas TVs por assinatura clandestinas. A Receita Federal de Foz do Iguaçu e a ABTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, assinaram um acordo do 8º Seminário Tríplice Fronteira. Os aparelhos decodificadores que são usados no mercado pirata de TV por assinatura, então estamos hoje firmando um convênio com a ABTA, que é a associação que trata desse tema, e esse convênio visa basicamente a destruição desses equipamentos. Então quando houver apreensão desse tipo de equipamento, eles serão destruídos, seguindo um trâmite ecologicamente correto e reaproveitando materiais. Então esse é o foco desse termo de cooperação. O seminário é uma discussão a respeito da pirataria que já virou uma coisa do nosso cotidiano, seja com CDs e DVDs ou com relógios, óculos ou roupas. Essa é a importância dos nossos seminários da Tríplice Fronteira. Nós temos aqui uma busca de resultados práticos. Hoje, por exemplo, reunimos aqui a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal, discutindo os problemas que eles enfrentam e da necessidade de haver uma maior integração de ações. A escolha por Foz do Iguaçu foi por uma questão estratégica. A Tríplice Fronteira é uma região estratégica, economicamente importante. Combate ao crime aqui repercute também nas grandes cidades. Então tem reflexo na segurança pública.